Música 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 A corra aqui é o melhor que eu sei Você é o mesmo e o melhor Corribir a noite inteira Brincadeira, levanta a porta Me mata, me mata, me mata Chega, faz vida, faz vá Deu, deu, né? Corribir o fulpirá Corribir o fulpirá Corribir o fulpirá Corribir o se deitar Se deitar, se deitar Corribir o fulpirá 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 Eita, São Paulo, pode pegar na escola Eita, hein, lá Chegou de São Paulo, vai lá, esposa dele, né Arroa Aê Eita, agora, vem Eita, agora, vem Eita, agora, vem Viva o empreendedor, vou meter filha no peito, chupa pra meu coração Mas nessa casa tem você, filha sem mim Viva no racão, filha sem mim Mas nessa casa tem você, filha sem mim Viva no racão, filha sem mim Viva no racão, filha sem mim Viva no racão, filha sem mim Viva no racão